Os trabalhadores do transporte alternativo do estado do Piauí estão em um movimento de paralisação das atividades há uma semana e não há previsão para a retomada do serviço. A categoria solicita da justiça agilidade no reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais do transporte alternativo. Sobre esse assunto, o presidente da cooperativa mista de transporte alternativo, Miranda Neto, tem mais detalhes. O estado já encaminhou ao Tribunal de Justiça que o transporte alternativo é retroagido à lei que foi a de 2009. Mas o que o estado reconheceu é que nós somos 117 municípios que é atendido, levamos para o polo de saúde, faculdade, trabalho. E existem municípios que não tem mais convencional, as empresas não tem mais carro, isso é fato, não adianta se zangar, só tem aquela van. Então assim, o governo do estado tem toda a sensibilidade com a população. E a governadora Regina Souza já foi provada que faltou informações para ela e para a Procuradoria Geral que a CETRANS realmente trabalhou contra o transporte alternativo. E isso a gente não quer mais. Então eu faço aqui um apelo aos embarcadores José Wills. Esses trabalhadores já estão muito, muito debilitados. A gente não aguenta mais tanta perseguição, não é culpa sua, desbarcador. O senhor foi induzido ao erro. Dentro da CETRANS existe um complô contra esses trabalhadores. E eu queria pedir aqui, clamar ao Tribunal de Justiça, desbarcador Oliveira. Ontem o desbarcador Sebastião já declinou o desbarcador José Wills. Desbarcador, antes da Semana Santa o senhor foi favorável a essa causa. Nós estamos prontos para qualquer situação do estado. Olha, nós somos vinculados ao estado. Nós somos credenciados, somos cadastrados, recolhemos impostos. Como é que nós somos clandestinos? Foi licitado em 1999. Como venceu, aguarda uma nova licitação. A licitação hoje, que está em vigor com o que eles falam, o Tribunal de Contas já mandou fazer. Essas são as informações. É com você, no estúdio.